Eu tenho dois canais aqui no YouTube, um é o da VegPet, que vocês estão vendo as métricas e as estatísticas aí na tela. O segundo canal chama EuCommerce, que é onde eu compartilho essas dicas práticas que eu uso na minha empresa, pra você também aplicar no negócio de vocês, e eles têm uma particularidade bem diferente. Um canal eu tô indo pro terceiro ano de produção consistente de conteúdo, e o do EuCommerce eu comecei esse ano falar mais dessa parte de inteligência artificial, e teve um dos vídeos que pegou até 100 mil visualizações nessas últimas semanas. Será que existe uma fórmula pra você crescer um canal pequeno de forma consistente? Eu acredito que sim, mas eu preciso que você gerencie a sua expectativa e utilize uma planilha igual essa que vocês estão vendo aí na tela, pra você mapear mês a mês como que tá sendo a sua evolução. A gente vai olhar vários conceitos, formato de vídeo, como fazer o benchmark, encontrar vídeos que têm maior chance de pegar visualização, quais as métricas mais importantes que o YouTube leva em consideração, e esse material de apoio que vocês também estão vendo aí na tela, vai tá na descrição pra você fazer o download junto com a planilha. Então, vamos comigo dar uma olhada nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou sócio aqui da VegPet, que é uma empresa de produto saudável e ecológico pra pet. Eu passei por todas as jornadas do MVP, da captação do investimento, de lançar a minha linha própria de ração vegana da Bicho Green, de ganhar atração nas vendas, e aqui no canal do EuCommerce, eu compartilho o que eu vivencio no meu dia a dia, pra você aplicar no seu negócio. Uma das estratégias que eu tô utilizando, tanto no canal da VegPet, quanto aqui no canal do EuCommerce, é usar o YouTube como uma plataforma pra ganhar mais autoridade, pra levar pro público do canal da VegPet vídeos explicando como que é possível uma ração vegana, uma ração vegetariana, e isso pode ajudar você a melhorar o seu posicionamento individual, ou então melhorar o posicionamento da sua marca. Só que você produzir vídeo de forma aleatória, sem estratégia e sem acompanhamento, vai ou frustrar, porque você tá com a expectativa errada em questão de quanto tempo você precisa produzir pra crescer e alcançar o seu objetivo, ou então falta aquela motivação do próprio acompanhamento, de você ver que mês a mês você tá crescendo de forma consistente. Nesse mundo de growth e de negócios, eu penso que mais importante do que você achar um canal ali que você consiga dar uma porrada e consegue vender muito, é você encontrar um canal de aquisição que ele seja replicável e mensurável, que você consiga crescer de forma consistente, mesmo que você vá devagar. Vou mostrar pra vocês na tela, e a gente vai dar uma geral nos dois canais, da VegPet, do e-commerce, e aí eu vou trazendo mais informações pra compartilhar com vocês. Esse é o painel do YouTube Studio, onde você acompanha todas as métricas e as informações que o YouTube fornece pra nós, criadores de conteúdo. Se eu olhar aqui nos últimos 28 dias, o canal da VegPet teve 33.775 mil visualizações, 1.800 horas de exibição, 680 pessoas inscritas, e me gerou 30 dólares e 57 de Edsens, que são aquelas propagandas que aparecem antes ou no meio da exibição dos vídeos. Por que eu tô mostrando isso pra você? A gente vai comparar esse canal da VegPet com o canal que você tá assistindo esse vídeo agora. Antes de eu fazer isso, deixa eu te mostrar a planilha que eu uso pra monitorar o crescimento da VegPet. Essa é a planilha que eu utilizo aqui. Tá desde o 2020. Então, ó, pode ver aqui, ó, nessa linha de 28 de novembro de 2020, eu marquei que é o início da produção consistente. Aqui eu fazia um vídeo por semana e eu achava que tava ótimo. E realmente tava. Era o que eu conseguia fazer naquele momento. O próximo marco é em outubro de 2021, que eu passei a produzir dois vídeos por semana. E a partir dali, eu fiz uma ação com um influenciador do nicho vegano. Meu canal começou a monetizar em junho de 2022. E aí eu vou marcando quantos dias levaram pra completar 100 pessoas inscritas. Então aqui já tem até uma fórmula que eu vou deixar pra vocês, o exemplo, pra você ir vendo que realmente o esforço no longo prazo compensa. E aqui é uma coluna que mostra quanto tempo eu demorei pra alcançar mil pessoas inscritas. Eu demorei 272 dias, depois caiu pra 227, aqui caiu pra 90, e aqui caiu pra 73, aqui pra 71, aqui pra 53. E vocês veem que existe uma previsão de continuar aumentando todos esses números. Já do lado direito, eu trago uma visão dos últimos 12 meses. Eu gosto muito de monitorar dessa forma. Sugiro que você também faça quando você quiser aumentar algum indicador do seu negócio. Se a gente for olhar o número de visualização, em fevereiro eu comecei com 5.300, março foi pra 10 mil, aí abril aumentou pra 13, e aí aqui vocês percebem onde eu quero chegar. Em janeiro agora desse ano, a gente fechou com 36 mil views. Número de inscritos é a mesma coisa, existe uma certa oscilação, mas o gráfico tá sempre crescente. Número de horas, o acesso à loja, isso aqui foi um vídeo do EuCommerce, que a gente já vai ver que foi o vídeo que pegou 100 mil views, que acabei citando um exemplo da loja da VegPet, e aí muita parte daquele tráfego veio desse vídeo, então deu uma destoada. Só que o que a loja tem, em comparação ao canal do EuCommerce, que é um diferencial? Eu faço venda dos produtos da loja da VegPet, então eu fui monitorando a quantidade de vendas, e a receita gerada na loja. Tudo isso me traz uma série de informações importantes. Já no caso da VegPet, eu tenho uma segunda planilha que eu consigo ver em detalhe, e fazer uma correlação entre o número de visualizações nos vídeos do YouTube, versus a quantidade de receita que é gerada na minha loja, versus o dinheiro que sobra no bolso no final do mês. Então tudo isso tá planilhado, e tem métrica pra todas essas informações. Como eu sei que YouTube, pra e-commerce, é um nicho muito específico, pra eu não me alongar tanto nesse vídeo, se você tem interesse, coloca aqui embaixo que eu posso gravar um vídeo só falando sobre como calcular o RPM, como criar o RPM do seu e-commerce, como criar a margem de contribuição em cima do RPM, e como dolarizar essa visão. E eu coloquei aqui a meta desse ano de 2023, eu preciso bater 85 mil visualizações no canal da VegPet, pra eu conseguir sacar o AdSense, que é no mínimo 100 dólares que ele precisa alcançar, pra você conseguir receber do YouTube. E eu sei que se eu fizer 84 mil views, eu consigo sacar naquele mês, e ainda vai ter uma margem de contribuição na loja, de mais 1.500, me totalizando ali mais ou menos 400 dólares por mês. Eu tenho uma meta pessoal minha, em dólar, pra alcançar. Num outro vídeo eu posso falar mais sobre isso, por isso que eu tenho essa visão já convertida, e eu usei 5 reais pro dólar, vai oscilar tanto pra cima ou pra baixo. Se oscilar pra cima, eu ganho mais de AdSense, se oscilar pra baixo, eu ganho mais na loja. Vamos olhar juntos agora a tela do YouTube Studio, só que do canal do EuCommerce. Essa aqui é a visão dos últimos 28 dias, e é óbvio que teve um que saiu da curva. Ele fez 107.893 visualizações, e foi ele que tracionou todo o canal. Então, nos últimos 28, eu fiz 144 mil visualizações, 11,8 mil horas de exibição, 6,7 mil pessoas inscritas, e 57 dólares de receita. Aqui já vem uma primeira lição, pra você calibrar muito bem a sua expectativa. Talvez você que esteja vendo esse vídeo, goste do assunto de negócios de uma forma mais ampla, ou até goste dos assuntos relacionados a e-commerce. Mas boa parcela das pessoas que chegaram aqui no canal, vieram por conta desse vídeo de inteligência artificial, falando de design, mostrando o Mid Journey, o chat de EPT, então é um público que eu ainda não sei, se ele vai ter aderência com o tipo de conteúdo, que eu tenho gerado aqui de forma consistente. Por isso, se acontecer de você viralizar um conteúdo, saiba que você pode ter um pico de visualizações, depois ele não vai voltar ao que era antes dessa viralização, e aí você vai saber mais ou menos, qual que é o novo padrão, que acomodou aquele público no seu canal. Olhando aqui a planilha que eu utilizo do e-commerce, é muito parecido com o da VegPet. A diferença é que eu não tenho uma loja, e eu não estou mensurando a quantidade de vendas, seja de outros produtos, eu ainda não tenho uma oferta de infoproduto, então está bem voltado para a YouTube, e vai ser essa estrutura que vai estar aqui na descrição para vocês fazerem o download. Olha aqui a diferença de métrica. Comecei fevereiro do ano passado com 660 visualizações, 958 em março, foi crescendo, em janeiro eu fechei com 126 mil views. Óbvio que eu não tenho a expectativa que eu vou conseguir superar essa barreira de 100 mil de forma consistente, é um trabalho que eu vou fazer, gostaria de chegar sempre nesse patamar de 100 mil, mas realmente janeiro deu aquela tracionada que a gente fala. E aqui é a mesma coisa, eu comecei o canal do e-commerce em outubro de 2021, fazendo uma outra estratégia, eu fazia uma live aberta por semana. Até tem um link, eu vou deixar também aqui embaixo, de inscrição de lives, aqui eu faço o mesmo tipo de controle. Em outubro de 2021, eu comecei a fazer uma live por semana, diferente do canal da VegPet, a minha estratégia no e-commerce era ter lives, e depois eu fecharia essas lives nessa modelagem de conteúdo gratuito, e depois conteúdo pago para quem deseja continuar acessando. E eu fiz mais ou menos uns seis meses de forma muito consistente, só que é difícil você fazer live para zero pessoas. Então hoje vocês elogiam muito os conteúdos, e eu agradeço por isso, e eu quero voltar a fazer lives. Mas para eu conseguir engrenar nessa parte, vocês participarem ao vivo é importante, porque dá uma dinâmica melhor para o que a gente está falando ali nas lives. Eu fui mensurando, eu demorei aqui 165 dias para fazer os primeiros 100 inscritos do canal, depois eu demorei 475 dias para chegar nas primeiras mil pessoas inscritas, e aí a partir desse momento foi o vídeo que viralizou, e aí a história ainda está se acomodando, então ainda aquele vídeo está trazendo boa parte da atração, não sei como que vai ser o comportamento daqui para frente. O que eu quero que vocês percebam? O jogo do longo prazo. Eu fiz seis meses de forma consistente, depois eu dei uma parada no canal, voltei aqui lá para o final de novembro, a produzir os vídeos, investir em câmera, investir em microfone, fiz um vídeo completasso, se você quer ter a mesma qualidade de som, de imagem que você está vendo agora, olha lá o vídeo do meu setup, tem todas as indicações dos equipamentos, e eu vi que também posso usar o mesmo audiovisual para fazer as lives. Por isso que é importante, comenta aqui embaixo se você quer participar das lives, eu poderia fazer de terça-feira às 7, é um bom horário para mim, e eu pensei em fazer toda a jornada de um lançamento de um produto digital, com loja virtual, com planilha de processos, com planilha financeira, então realmente pegar uma empresa do conceito, da pesquisa do nicho, até o desenvolvimento dela final, com todas as ferramentas. Se vocês curtirem esse formato, pode ser algo que a gente fique aí há um ano produzindo todas as semanas, mas eu preciso da interação de vocês. Vamos olhar junto agora o material de apoio, porque vocês já perceberam, que é possível sim, um canal pequeno crescer de forma consistente, e a gente precisa regular essa parte de expectativa, entender como que o YouTube funciona, e eu vou trazer alguns elementos para vocês, aumentarem as chances de gerar um vídeo viral, que realmente pode mudar o jogo. Quais tipos de conteúdo vocês podem gerar? Entenda mais ou menos ali o filtro AIDA, que é o de atenção, interesse, desejo e ação, e nem todo mundo vai estar pronto para consumir um conteúdo mais denso. É praticamente um conteúdo de uma aula, não é todo mundo que curte esse tipo de conteúdo, ele já está mais para o final do funil. Um conteúdo parecido com esse, seria quanto eu ganhei no YouTube, com mil pessoas inscritas, e aí eu poderia pegar mais um público de boca de funil. Só que eu vou trazer muita gente também curiosa, e é importante que você tenha todos os tipos de conteúdo, para todos os graus de consciência da pessoa dentro da sua esteira de marketing. Tipos de conteúdo, eu conversei com uma amiga Renata Nunes, ela que me passou essa informação, vou deixar o canal dela aqui na descrição, e eu fui estudando mais esses formatos, eu vi que isso faz parte de uma estratégia de marketing de conteúdo, muito utilizada também fora do Brasil, e ela trouxe essa visão do conteúdo hero, hub e help. Então hero é aquele conteúdo fora de série, que realmente agrega demais na vida das pessoas, e eu considero o vídeo que eu falei do setup um conteúdo hero, porque eu fiz o unboxing, falei dos equipamentos, tirei foto por foto de toda a configuração da ZVE-10, da máquina que eu estou usando, e coloquei tudo isso no material de apoio gratuitamente. O conteúdo hub é um conteúdo para trazer mais pessoas, então às vezes você compartilhar um pouco do lifestyle, compartilhar um pouco do seu dia a dia, as lives podem ajudar nesse sentido, porque aí vocês vão me conhecer mais, a gente vai interagir melhor, eu vou falar mais do que eu estou vivendo no meu dia a dia, minha filha vai nascer, tem várias coisas que vão humanizar a minha comunicação. E o conteúdo help, que é um to-do, que é muito o tipo de conteúdo que eu tenho feito por aqui, que é ensinar vocês a como realizarem determinada feature, ou configurar determinada ferramenta, para aplicar dentro da empresa, ou para vocês lançarem um projeto novo. Outro vídeo que eu vi foi do Primo Rico, que ele comentou formas de ganhar 20 mil reais, e ele sugeriu uma metodologia para gestão de portfólio, e ele falou do seguinte quadrante, experiment, explore, exploit e exhaust. O que significa isso? Você cria uma tese de um experimento, você vai explorar esse tipo de conteúdo, pensando em YouTube, pensando que cada vídeo que vocês geram, é um ativo que vai ficar dentro do teu portfólio, você precisa explorar quais os temas que estão quentes, e a gente vai falar mais um pouquinho, sobre quais os tipos de tema que você pode abordar. Depois que você encontrou um tema que faz sentido, no meu caso, a inteligência artificial, tem feito sentido para o canal, você faz um exploit, que é você mergulhar, e trazer muita informação, até você chegar à exaustão daquele conteúdo. E aí você vai perceber, pelo número de visualização, pelos comentários, se você já chegou nesse ponto. E aí você repete esse processo, para você ter ideias de quais conteúdos gravar. Outro tema que o Primo trouxe, é sobre a temporalidade. E eu achei bacana, porque ele falou que muito criador de conteúdo, fica focado só no hype, que são temas relevantes. Então no caso dele, falar das americanas, falar dessas coisas que estão bombando na mídia, traz bastante clique. Só que eles são datados. Daqui a pouquinho, essa situação toda ficou para trás, e aí as pessoas, elas vão buscar outros perfis de vídeo. No meu caso, eu falar das inteligências artificiais, são conteúdos de hype, mas possivelmente, se elas realmente ficarem mainstream, que todo mundo estiver utilizando, eu vou poder gerar outros tipos de conteúdo, que as pessoas estejam buscando, e não sejam tão datados. Esse perfil de conteúdo, a gente fala que é um perfil atemporal. Então, por exemplo, um vídeo sobre mentalidade empreendedora, um vídeo sobre produtividade, alguns outros vídeos de gestão, de processos, são coisas que não importa muito, se ela está vendo há um ano, dois, três anos, são conteúdos comuns, que a pessoa consegue aplicar. Outro tipo importante, são conteúdos buscáveis, para você conseguir trazer estratégias de SEO, e para isso, existe uma ferramenta muito boa, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é essa que eu uso, que chama TubBuddy. Ele tem essa parte de Keyword Explorer, e eu poderia colocar aqui, chat GPT. E ele já vai me trazer, uma série de métricas aqui, volume de busca, quanto que está competindo, pelas essas palavras, quantas pessoas já tem vídeos, e o quão bom estão, essas otimizações, dessas concorrências. E aí ele vai trazer, até um volume aqui, de tendência de busca, e aí poderia ser, uma palavra chave, para eu fazer no meu canal. E do mesmo jeito, que a gente viu, chat GPT, poderia ser, Nuvemshop, por exemplo. A mesma coisa, eu uso a plataforma da Nuvem, não tem tanto volume, assim, de pesquisa, existe uma competição baixa, não está tão otimizada, traria ali, uma média de pesquisa, razoável, e aqui está a tendência, nos últimos 30 dias, e aqui eu posso mudar, para ver a tendência, nos últimos 12 meses. A Nuvem fez uma campanha forte, por isso que tem, esse pico aqui, de pesquisa, pela plataforma deles. Dominado, esse conteúdo, do SEO, eu vou deixar a referência, do TumbBuddy, aqui na descrição também, você pode criar conteúdos, que farmam visualização, de curiosidade. Então, às vezes, um conteúdo, que vai ter uma thumbnail, mais apelativa, eu instalei um plugin, que eu também vou deixar, aqui na descrição, ou no material de apoio, dá uma olhadinha, que ele faz, com que você consiga, criar grupos, por assunto, e você consegue, fazer um benchmark. Então, o que eu tinha observado? Dentro dos vídeos, lá do Primo, você consegue ver, do Bruno Perrucho também, e aqui é fácil, de você encontrar, esses conteúdos, que farmam o clique. Por exemplo, não faça dropshipping, é óbvio, que um canal de dropshipping, falar para não fazer, desperta a atenção, das pessoas. E aqui é legal, para você comparar, a sua thumb, essa é a minha thumbnail, com as outras. Será que a fonte, está num tamanho bom? Será que, esses vídeos, que estão pegando, mais visualização, esse aqui, 59 mil views, também o canal do Primo, é bem maior. Mas isso também, é um termômetro, para você saber, quais os conteúdos, quais os conteúdos, estão pegando, mais visualização, ali no início, da publicação. E aqui, é uma forma ótima, de você encontrar, esse tipo de conteúdo, para farmar visualização. A minha dica, para vocês é, pode sim, usar uma thumbnail, chamativa, usa sim, um título, que chame a atenção, do público, mas se garanta, na entrega do conteúdo. Porque se você, começar a fazer thumbnail, e título, chamativo, e o seu conteúdo, for ruim, logo logo, o seu canal, vai ser visto, como clickbait, e aí que você, vai ter um problemão. Porque o que faz, com que as pessoas, voltem para o seu canal? O YouTube, recomendando, os vídeos, e as pessoas, gostando de consumir, aquele conteúdo. Se você, começar a pisar na bola, o algoritmo, vai entender, que o seu conteúdo, não é relevante, e aí as suas views, vão despencar. Falando de benchmark, agora, daquela forma, com aquele plugin, vocês conseguem, analisar as capas, os conteúdos, os temas relevantes, do seu canal, do Brasil, e fora do Brasil. E uma coisa, que é bem importante, quando vocês, entrarem em algum canal, e vocês ordenarem, aqui pelos vídeos, é importante, o número de seguidores, mas mais importante, é o número de visualização, dos últimos vídeos. Então, por exemplo, esse último vídeo, que ele fez, 666 views, não está tão atrativo, quanto esse aqui, de 2 mil views. Esse outro aqui, de 936 views, não é tão atrativo, como logo, como esse aqui, que ele fez 3 mil views, e foi praticamente, um dia depois. Então, perceba também, os temas do seu canal, que estão tendo, mais clique, mais demanda, e faça, a estratégia, de você trazer, outros conteúdos relacionados. Métricas importantes, quando você estiver, analisando, no seu YouTube Studio, as métricas do seu canal, você precisa estar de olho, no Watch Time, que é o tempo, que as pessoas, ficam assistindo o seu vídeo, a taxa de clique, se a cada, 100 impressões, 5 pessoas clicam, significa, que você tem um CTR, de 5%. Então, um bom CTR, vai ser, a capa do teu vídeo, e o título. E o Watch Time, faz o YouTube entender, que as pessoas, estão clicando, e estão gostando, daquele conteúdo. E aí, ele vai imprimir, para mais pessoas, e você vai conseguir, mais visualizações. E também, muita atenção, para canais, que tem muitos inscritos, milhões até, só que, nas últimas visualizações, dos vídeos, tem pouquíssima view. Então, essa relação, entre número de inscrito, e quantidade de visualização, especialmente, dos vídeos mais novos, e dos mais populares, é um bom direcionamento, para você saber, quais tipos de conteúdo, a sua audiência, está gostando. E se você curte, esse tipo de vídeo completo, trazendo muito detalhe, faz a sua inscrição, no canal, manda para alguém, que está querendo crescer, no YouTube, isso me ajuda, a conseguir as minhas visualizações, receber os comentários, e feedbacks de vocês, e seguir produzindo, com toda essa qualidade, que vocês estão vendo, aqui no canal. Um ponto importante, sobre a audiência, você sim, quer produzir, o que a sua audiência, quer assistir, mas também, você tem que tomar um cuidado, com o tipo de conteúdo, com a sua estratégia. Se você posicionar, muito conteúdo, de ganho e dinheiro fácil, fique rico, do dia para a noite, o perfil de pessoas, que você vai trazer, é extremamente ansiosa, e não tem a paciência, de gerir um negócio, no longo prazo. Por exemplo, a minha missão, é ter uma comunidade, de pessoas, que tenham negócios, enxutos, e lucrativos. Então, vocês não vão ver, eu falar, de como ter uma operação, com 300 pessoas, a VegPet, é muito enxuta, a gente tem um bom faturamento, um bom volume de venda, mas eu trabalho, no home office, todo o fulfillment, é terceirizado, que são as empresas, que recebem os produtos, e as mercadorias, e essa é a minha tese, de negócio. Então, quando eu posiciono, dessa forma, eu atraio, as pessoas, que tem sintonia, com esse meu modelo, e quando eu eventualmente, for vender, um infoproduto, se eu colocar um curso, a venda, ou abrir uma mentoria, as pessoas já sabem, como é que eu gosto, de trabalhar. Porque se você traz, um monte de gente, que não tem nada, a ver com o seu posicionamento, na hora que você fizer, uma oferta, o seu público vai chiar. Na hora que você fizer, uma chamada para a ação, para a pessoa ver, os materiais, que você usa, no seu setup, e ter a credibilidade, de indicar, só aquilo que você usa, as pessoas, já vão pensar duas vezes, porque, hora você indica uma ferramenta, hora você indica a outra, então assim, credibilidade, posicionamento, mesmo que você, seja um canal menor, se você tiver pessoas, que estão alinhadas, ali naquele propósito, eu acho, que faz mais sentido, do que você ter um canal, com milhares de inscritos, boca de funil, e na hora que você, precisa fazer as chamadas, para a ação, as pessoas, simplesmente, não estão com você. Material de apoio, está aqui na descrição, tudo que a gente falou, os plugins, ferramentas, a planilha, para você pegar e modelar, no seu canal, também está aqui, se você ficou com alguma dúvida, que eu não falei no vídeo, usa a hora dos comentários, me chama lá no Instagram, tem caixinha, para a gente interagir, é mais rápido, vou pedir novamente, para você enviar esse vídeo, para alguém, isso ajuda demais, o YouTube ver, que o conteúdo é bacana, ele imprime mais, eu tenho mais CTR, mais inscrito, e mais visualização, toda semana, tem aula nova, conteúdo diferenciado, e eu vejo vocês, no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho